A noite, a presidenta Dilma Rousseff assistiu ao espetáculo Um Brasil para iniciantes, junto com chefes de Estado e de Governo presentes a Rio Mais 20. A tarde, a presidenta teve reuniões com governantes. O primeiro deles foi o presidente francês François Hollande. Os dois líderes conversaram sobre cooperação em áreas como ciência e tecnologia, energia, defesa e tecnologia da informação. Dilma Rousseff também teve reuniões com os presidentes do Peru, Senegal e Nigéria. Da Rio Mais 20, Ricardo Carandina. Legenda Adriana Zanotto